Música Há cerca de um mês, uma extensa camada de óleo tomou parte do córrego que passa na chácara de Ana Helena, em Itupeva. Segundo a empresária, a prefeitura e a CETESB foram solicitadas, mas até agora nenhuma providência foi executada. A CETESB veio, mas não promete uma solução a longo prazo, você tem que estudar, fazer um planejamento de toda a bacia. Mas a solução não é, assim, não vou dizer para um leigo, mas não parece uma coisa tão difícil, né? Porque é um rastreamento, uma área mais ou menos restrita, né? Então eu acho que podia um pouquinho de boa vontade, eu resolvia mais rápido o problema, né? Você não vê uma mobilização, quer dizer, as pessoas aparecem até que tem boa vontade, mas efeito prático nenhum, né? Isso é um descaso mesmo, uma coisa tão fundamental que é a água, né? Ana mora com o marido em Itupeva há sete anos. De lá para cá, ela conta que sempre notou pequenas alterações na qualidade da água durante o período de chuvas. Mas, desta vez, a situação se agravou. O rio que antes permitia enxergar as pedras ao fundo, hoje está sujo e com cheiro forte. Alguns peixes, como carpas e tilápia, já morreram. Toda aquela poluição do córrego que passa pela chácara da dona Ana, corta todo o bairro da mina e termina aqui, no rio Jundiaí. Vendo do próprio quintal a natureza pedir socorro e sem ter uma resposta dos órgãos competentes, ela se sente indignada. A gente se sente impotente mesmo, né? O poder público é uma coisa ausente. Você vê que não tem o que falar, né? As imagens já mostram por si só. É muito triste mesmo. Indignada. Com certeza. Beleza.